Cara, não, porque a minha mãe sofreu, porque a minha mãe era eu, capeta de um lado, e meu pai é alcoólatra. Eita, porra. Então, meu pai gostava de tomar um. Tomar canje de brina. Até, meu pai aprendeu a beber com nove anos de idade. Puta que pariu. Puta que pariu. Ele contava pra mim. Caralho, irmão. Porque ele morava na roça. Acho que eu fui nessa época também. Você ia beber com nove? Eu acho que sim. Meu pai era a maísa da cana-de-açúcar, muito precoce. Começou a beber há tanto tempo que a bebida chamava Novo Barreiro ainda. Olha o tempo que faz. Nem velho. Nem velho barreiro era, velho. Novo barreiro. Meu pai, ele era da correria, muito honesto, muito trabalhador, mas vivia cheio de álcool. Todo dia. Acho que se fosse um transformer, ele ia ser o caminhão do Posto Ipiranga. Mas o... Caminhotante. Eu achava, até os 10 anos, eu achava que meu pai era professor de lambada, que ele chegava em casa assim, ó. Chegava dançando. Dançando, dançando. É o Beto Barbosa, meu pai. Beto Barbosa. Meu pai é o Beto Barbosa. Puta. Rei da lambada, né? Não, eu chegava em... Mas como ele saia do mercado e tomava uma? Eu vou estar pensando em... Chegava em casa. Chegava em casa, Beto. Magal, meio magal. Todo fodido. Não, nossa, ele tinha umas frases maravilhosas. Teve um dia que ele chegou direto pro banheiro e a gente escutou e minha mãe. Ele saiu e minha mãe falou, você vomitou? Ele falou, não, eu espirrei a janta. Espirrei a janta. Bonito. Que desculpa boa pra você dar numa balada. Bonito. Você vomitou? Não, espirrei a janta. Espirrei a janta. Eu vou dar, bicho, boa. Dá ali nessa desculpa. Mas ele tomava depois do mercado, é isso? Ele trabalhava no supermercado, aí ele pegava o ônibus, chegava em casa, aí tinha um pedágio antes de chegar em casa, chamava bar. Ele bebia sem parar. Ele vinha pra casa depois, entendeu? Ele batia o ponto no boteco e depois que ele ia pra casa. Mas era caninha? Era caninha, era cachaçinha. 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 Só na talagada, né? Todo dia? Todo dia. Talagada na marvada. O meu pai acordava quatro horas da manhã pra tomar pinga. Tipo, ele tá dormindo, ele acordava. Teu pai tá vivo? Não. Eu acho que já. Caralho. Ele acordava às quatro da manhã. Não, assim, de madrugada. Ele acordava e falava, nossa, tô... Tô com vontade. Tô com vontade. Ele ia lá, tomava um golinho e voltava pra cama pra dormir mais relaxado. Fudido. De cachaceiro tem um cheiro muito peculiar. Não, meu pai não suava, ele decantava. É um cheiro de cana mesmo, né? A gente sentia ele chegando, uma em esquina. Falava... Tá chegando, meu pai. É. Caralho. Meu avô era alcoólatra, né? Meu avô, por parte de mãe, era alcoólatra. O avô lindo. Mas também desse giro. Só andava, andava igual a Roberta. Só andava. E da lambada, né? Também vinha. E mancando, meu avô mancava e tal. Bicho, eu flagrava ele. O quarto dele fedia cachaça. Porque a minha avó já não dormia mais com ele. Eu imagino. Sim. Aí ele ficava no escuro. Aí um dia eu abri a porta, assim, o velho é assim, ó. Sabe o que ele mandou? No bico. No bico. Com a garrafa branca. Aquela garrafa transparente, já. Aquela sem rótulo. Que o cara acho que até preenchia. Sem rótulo. Sem rótulo. Ele é assim, ó. Eu vou... Que isso, cara. Que isso, ele... Não, é xarope do sítio. Xarope do sítio. Xarope. Xarope do sítio. Xarope do sítio. Aí eu começava a chamar ele de xarope do sítio. Xarope do sítio, é, tá bom. Mas o velho era... Xarope do sítio. Bacana, o velho era brabo também. Não, meu pai era bruto. Meu pai era... Meu pai, uma vez... Caralho, velho. Uma vez, teve uma história muito boa. Meu pai, ele... História muito boa lá. Meu... Não, olha o que aconteceu. Lá em casa, meu pai... Ele saía pra beber, levava a chave dele. E lá em casa, nós tínhamos... Minha mãe tinha a chave dela. Aham. E ele perdeu a chave dele. Nas beburas. Lógico, né? Nas beburas, é. Foi o mínimo que ele... Depois da dignidade, a chave. Depois de espirrar a janta, ele perdeu a... Não, aí... Nós tínhamos a chave... Chegou um momento lá em casa que nós só tínhamos a chave. Minha mãe, não vou gastar dinheiro porque você vai perder a outra. Então, vamos ficar com a chave. Então, nós tínhamos um combinado. Tua mãe sábia, tua mãe sábia. Tínhamos um combinado. Quem tá em casa, pro outro que sair, tem que ficar até o outro voltar, porque só tem uma chave. Sim. Né? Fizemos o combinado. Chegou num sábado e minha mãe, vou levar o Luciano no cinema. Você fica em casa? Ele falou, não, vou ficar em casa. Beleza. Fomos no cinema. Fomos ver... Lua de Cristal. Puta vida. Melhor beber, né? Aí... Você devia estar com o teu pai. Copiar ele aos nove. Foi ver Lua de Cristal, né? Aí... Errama. Não, aí é o pior. Pai, acho que eu vou com o senhor. Mas posso pirrar a janta também? Caralho, velho. Aí o que aconteceu? Ainda errama a sala de cinema. Erraram? Entramos no outro filme, que era... O filme era... A Espetacular Loja de Horrores. Sei, tô ligado. Que era um filme de uma planta carnívora. Aquela planta carnívora, é. Aí entramos e tamo vendo, né? Minha mãe falou... Que tá esquisito, só porra. Deu uns 15 minutos de filme e minha mãe falou... Mas... Sérgio Malano tá diferente. E aí não entrava a Xuxa, não entrava ninguém e tal. Falou, esse filme tá errado. Eu falei... Aí eu, uma criança, tá errado também. E a minha mãe comendo aquela pipoquinha do cinema. Pipoca doce. Viciada, aquelas pipocas do saco rosa. Puta, delícia. Mandava bala. E aí, eu acho que ela comeu uns 3 em 15 minutos. E aí, o filme rolando... Nesse meio tempo, deu dor de barriga nela. Aí ela falou, já que nós estamos na sala errada, vamos embora. Eu vou botar a Jana. Vocês não foram pra outra sala? Vou espirrar a Jana. Vou espirrar a Jana. Vocês não foram pra outra sala? Foram embora? Foram embora, porque era outro horário. Ah, entendi. E a gente não tinha carro, a gente andava tudo a pé. Tá. Foram embora pra casa. Minha mãe já saiu no passinho curtinho, assim, ó. Que nem um pinguinzinho, assim, tava... Braba. Trancando, trancando, tipo alicate de pressão. Tava segurando até a tampa do negócio. Terrível isso. Não. A cabeça da tortuguita já tava saindo. Ela, vamos embora. E nós... Puta que pariu. Coitado, dona Santinha. Dona Santinha, um beijo. Te amo. Tô te expondo aqui, mas... Ela só tá puxando a verdade. O charuto no beijo. Não, já tava na boca do que tu. Tipo, fomos embora. Chegamos em casa, a porta tava trancada. Foda. Batemos na porta. Meu pai foi dormir e trancou a porta. Batemos. Nada. Batemos nos vidros, nos vitrou. Nada. Fomos lá, demos uma volta na porta da cozinha. E sua mãe? Não, minha mãe já tava... Suando. Coitada, velho. Imagina. Tava com a nuca arrepiada aqui, já. Nossa. Sabe quando você... Você fica com os folículos tudo em peça. Não, dá até vertigem, bicho. É triste. Aí, me batemos na porta da cozinha, nada. Minha mãe falou assim, cara, eu preciso cagar em algum lugar aqui. Fora da casa? Fora da casa. Nós tava no quintal. Puta que pariu. Não, porque não tinha outro lugar pra ir, bola. Olha a bola. Imagina, irmão. E aí, ela falou assim... Mas não entendi. Ela não tinha a chave dela? A chave ficou com o meu pai. Ah, entendi. Só tinha uma ficou com o teu pai. Só tinha uma ficou com o meu pai. Só que meu pai saiu de casa, trancou a casa e saiu fora com a chave. E aí, minha mãe... E aí, tem um problema, porque ela deu uma olhada no quintal. A gente morava na casa da frente e, no fundo, era um senhor, o seu Euclides, que alugava a casa pra nós. Tá. Então, ela não podia cagar no quintal, porque ela ia estar cagando na garagem dele. É o cachorro. Nós não tinha cachorro, nem gato pra culpar, nem coelho. Porra, não tem bicho. Gato, 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 as bostinhas desse tamanho. Não, foi o Rex. Tiranossauro o Rex, né? Pelo tamanho da merda. Cuidado da Dona Santinha, velho. Aí, ela deu uma olhada assim no quintal, assim, ó. Ela olhou pro tanque e enxergou uma oportunidade. Cagar no tanque. Carro. Tinha uma panela de pressão que ela tinha lavado. Aí, ela falou, você vai ficar com vergonha da mãe? Que isso, mãe. Aí eu falei, mãe. Normal cagar na panela de pressão. Só vai. Mas eu nunca mais vou experimentar seu molho madeira. Aí... Nem sua carne assada. A panela de pressão tava lá fora, por quê? É porque ela tinha lavado a... Ela usava a panela. Aí, ele deixava lá pra secar no tanque. Puta que pariu. Ah, e a única que tinha tampa era a panela de pressão. Aí, pensa nessa situação. Olha o que a cachaça faz com os seres humanos. Porque meu pai saiu pra beber e trancou nós de fora. É. Então, é... Minha mãe teve que cagar na panela. Limpar com o jornal. Passou classificado notícias do esporte. Crimes. Ficou a bunda dela classificada uma semana. Coitada, velho. Aí, mano... Ela vedou a panela. Muito boa. Saiu nenhum cheiro. Ela vedou a panela. Pra não ficar cheirando merda. E entregou pra minha mão e falou... Joga fora. Lógico. Some com isso aqui, né? Joga na lixeira. Da vizinha. Não. Pra não... Pra não goelar ela. Dar a impressão que era nós. Quem cagou foi a vizinha, lógico. E eu saí na rua. Tô muito esperto. E eu saí na rua aqui, ó. Vinha meus colegas vindo lá e eu... Seca a panela e pressão. Vinha outra pessoa de cá e eu... Cara, eu deixei numa lixeira lá. Tava tipo esquadrão antibosta. Que eu tava... Andando na rua, preparadíssimo. Assim, alerta. Deixei a panela lá. Voltei pra casa. Aí voltei pra casa. Minha mãe tava sentada na escadinha da... Da porta do... Degrauzinho. No degrauzinho lá da porta dos fundos lá. Sentei do lado dela. Um crime horroroso. É lógico, né? O que você fala pra sua mãe nesse momento? Você viu tua mãe cagar na panela de pressão? Que merda, hein, mãe? Que merda, hein, mãe? Puta aqui, pai. Situação de bosta, hein? Que situação de bosta. Aí a minha mãe... Nós ficamos lá uns cinco minutos sem falar nada. Já tava com espumã de raiva com o meu pai, né? Porque por causa dele ela foi obrigada a cagar na panela de pressão. Essa nunca tinha... Eu também não. Tramontina. Um abraço. Aí... O meu pai chegou. A gente escutou a porta da frente abrindo. Ele chegou na porta do fundo, assim. A hora que ele abriu, ele abriu só uma gritinha, assim. E viu a gente sentar de costas. A hora que ele abriu, falou... Nossa, vocês já chegaram? Só na gritinha aqui. A minha mãe... É o filho da puta, nós já chegamos. E você não tem a noção do sacrifício que eu tive que fazer aqui. Eu falei... E eu escondi o corpo. Ah, porque ele achou que vocês iam passar o filme inteiro. Ele chegou a tempo de acabar o cinema, entendi. Ele fez o cálculo certo. O cálculo... É. Só que ele não contou que nós íamos... Numa sala errada. E com dor de barriga. Entendi. Então, assim, não tá totalmente errado também. É. É. Aí, ele falou assim... Aí, a minha mãe falou assim... Eu não sei onde é que eu tô com a cabeça, que eu não te dou umas porradas aqui agora. Eu não sei como é que eu posso estar casado com um doido que nem você. Aí, ele falou... Você tá me chamando de doido? Só na gritinha aqui, ó. Doida é a Marlene. Olha o que ela jogou na lixeira. Meu pai com a panela. Não. Júlio, por Deus. A merda é reciclável. Uma panela novinha, a Marlene jogando fora. Ele me trouxe a panela. Ele me viu na lixeira. Enxergou a oportunidade. Enxergou a oportunidade. Vou pegar pra mim, caralho. Voltou com ela pra casa. Cheia de bota. E aí? Contaram? Aí, minha mãe falou... Não abre essa panela, pelo amor de Deus. É. Ela falou, mas o que que tem? Ela falou, não, isso aí tem um despacho aí dentro. Tem alguma coisa aí dentro. Não. E fechou o pacto com o tio. Não, aí ela contou. Falou assim, ó. Filha da puta. Eu cheguei aqui, com vontade de ir no banheiro. Contou pra ele. Puta, ele trouxe a panela de volta. Ele trouxe de volta. E aí ele levou pra dona Marlene de novo? Aí jogamos na lixeira. Aí entregou na mão do bonitão aqui, né? Vai lá. De novo? Entrega de novo. Caralho, Luciano. E o puzuzinho, eu lembro que toda hora, de meia e meia hora, ele sai com a panela. O que que tá acontecendo nessa casa? Não sei que eu tenho panela pra cacete. Que porra. Tega da gadgeta. Tega da gadgeta. Tega da gadgeta. Tika-ra-ka-ta Tika-ra-ka- Tika-ti-ka-ta Tika-ta-ta Tika-ta-ta Tika-ta